Então, em Kafka, o Iosef Ká se examina, o Iosef Ká se conhece, a escrita séria e cartorial do Camus é levada às últimas consequências pelo Kafka. No Kafka, aquele estranhamento, aquele cunhal do estranhamento que o Camus trazia a princípio no estrangeiro com aquele telegrama da mãe, no Kafka, esse estranhamento se torna tão contumaz, tão cartorial, tão burocrático, tão naturalizado, tão normalizado, que o leitor passa pelas frases, pelas sentenças cartianas, que é o universo rúgubre, como se de fato se aderisse à realidade. É interessante que o leitor sabe tanto quanto a personagem. O leitor de Kafka, o narrador kafkiano, reduz justamente, em consequência da perda de sentido e da perda de visão, o leitor kafkiano, o narrador kafkiano tem uma redução profundíssima do seu horizonte de percepção. A narrativa se apresenta, o desenlace narrativo, se apresenta como a queda de uma sentença. O que vem é inexorável, o que acontece é inexorável. Nós estamos aqui como poderíamos estar, aliás, em caminho e Kafka, no estrangeiro e no processo, isso é extremamente sintomático. A gente está aqui agora, gratuitamente. Por quê? Aquilo que não é gratuito, ou seja, o sentido que não pertence à nossa emancipação, o sentido que no que vem para nos coagir, pode nos tomar a qualquer momento. A diferença é que o merço é julgado, uma narrativa é construída pelo promotor, com a sua contumaz hipocrisia, com a sua contumaz causalidade. No estrangeiro, o sentido que o homem do subsol tanto buscava, só é construído narrativamente pelo agente da lei, pelo agente a favor da pena de morte. E isso é sintomático da regressão do sentido da vida em sentido de morte, pela punibilidade do Estado. No Kafka, quando é que as autoridades inacessíveis, encasteladas, aliás, o K, e hoje é que fica no processo para o K, o castelo, o K tenta entrar, tenta chegar no castelo de todas as formas e não entra. A lei é inescrutável. E ali na parábola do camponês, do homem do campo diante da lei, que eu havia dito que o sacerdote conta para o Iosef K, quando ele entra para a igreja, o homem do campo fica diante da porta da lei, até morrer, ele não desiste, ele tem uma tenacidade para entrar na porta da lei. E ele acha que aquela porta é seguida de uma série de portas, isso o porteiro da lei vai dizer para ele, olha, essa é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. Ao final, é curioso que, diante da morte, existe um resquíciozinho de humanidade no porteiro da lei, porque ele fala, tá bom, eu vou te contar o que acontece. Não há um guardião, um segundo guardião e um terceiro guardião, até que nós cheguemos ao âmago da lei. Há uma porta da lei e um guardião para cada um de vocês. Vocês perceberam isso? As instâncias de poder são tão numerosas, ramificadas e capilarizadas, quanto a humanidade o é. E isso que parecia algo inverossímil, a época do Kafka, hoje, como nós falamos aqui com as instâncias de controle virtual, é cotidiano. Percebem, não? Então, a gente tem no Kafka, um esvaziamento do esvaziamento, porque não há estrutura narrativa que concatene para nós o que é o processo. Uma imagem do processo é a onipresença, não de Deus, mas do arrepio da morte. Vocês já imaginaram o seguinte? E... devo ter várias tendências mórbidas, por isso que gosto desse tema recorrentemente. O camarada que está no corredor da morte, quando ele recebeu a sentença final, vocês conseguem imaginar que ele vai ficar ali mesmo? Sim ou não? Vocês imaginam o que é saber se você vai morrer ou não de morte... de morte não morrida, mas de morte matada? Quando ele recebe a sentença, ele perde todos os espermissos, mas ele se aquieta, acabou a minha agonia. Meu caminho agora é o nível. Isso é de uma... de uma tetricidade, de uma tragédia... inomináveis, mas é o ponto crucial, o ponto vital de que o conflito se dissipa, encaixa. Como o processo não tem razoabilidade, durabilidade, duração razoável, não tem o princípio do contraditório. Tem algum advogado aqui? Não tem nenhum advogado? São todos os princípios do direito penal. Princípios que o Kafka cabia da Segunda Guerra, e se o Kafka viesse, por exemplo, a periferia de São Paulo e a periferia do Rio de Janeiro, só para as cidades, ele saberia, né, o que é feito no Código Penal tanto ali à beira da Segunda Guerra, quanto aqui nas metrópoles brasileiras. Tudo isso esvaziado no Kafka. Então a gente tem mais um esvaziamento. Aí vocês vão falar, não, mas não é possível. Agora a gente chegou no limite. Dá para esvaziar mais alguma coisa? Dá para tornar mais trágico o crepúsculo? É, só lembrar do... livro, filme, né, o crepúsculo, dá, né, olha aí. Qual que as pessoas estão lembrando? Dá para ser muito mais trágico do que isso. Dá para ser muito mais terrível. Dá para retornar a uma narrativa repleta de sentido. Vocês percebem? Agora, é o que o Beckett fez. Eu não vou ter... Vou pedir ao... Posso inserir mais cinco minutos aqui? Vou pedir ao Roberto só mais um tempinho. Eu não vou ter muito mais tempo para falar sobre o Beckett, mas eu vou pegar justamente... Estava até brincando com o Roberto antes da palestra, que era o seguinte. Falar sobre o Godot, sobre o Esperando o Godot, talvez é que eu vou me alongar mais do que dura a leitura narrativa. da peça, uma peça originalmente. Eu assisti já a encenação do Esperando o Godot e assim, em Dastanheiros, em Camus e em Kafka, existe um cenário. São Petersburgo, essa belíssima cidade de São Petersburgo, Argel e Praga. Existe ali uma concretude. O que existe em Beckett, em Esperando o Godot? Como é que a gente pode levar esse esvaziamento às últimas consequências? Despindo de completo sentido até o que é palpável. Não é? A partir de Camus, a gente não disse aqui, a gente não chegou a colocar que o palpável ficaria com resíduo de sentido. Não foi isso que a gente disse? O que é tangível comportaria, ainda que momentaneamente, o sorriso de Sísico, o sorriso do condenado à morte. Em Beckett, não há cenário. Não há cenário. Qual é o... me lembro da luz ali, do refletor, do refletor da peça, até, isso é um aspecto sênico muito interessante, vir diretamente, de cima para baixo, sobre a árvore. Eu vou falar já já desse de cima para baixo, porque, esperando o Godot, tira o O.T. do Godot. Tem um Gadare, tem um Deuzinho. Esse O.T. com o sentido de... de... diminutivo no francês. Então, vejam. A árvore é banhada de luz, mas é uma árvore esturricada. É uma árvore nua, escaltelada. Uma árvore de um inverno sempre-terno, de um inverno contínuo. É uma luz de inverno. Esse nome belíssimo, que é o nome de um filme do Berga, a luz de inverno não aquece absolutamente nada. Vocês já imaginaram serem acalentados por uma luz a menos 43? Eu estava falando para o Roberto da temperatura de Chicago, lá, da sensação térmica. A luz não existe. Isso é um arremedo, isso é uma verdadeira piada. E essa é a luz transpassada. As personagens precisam de estruturas de dominação? Ou a destruição é tão avassaladora que não apenas elas não têm o que comer, como uma personagem descreve a outra e o narrador ali já é ausente, o narrador não é apenas, não é mais telegráfico, é pontual. São frases, são palavras postas, entremeadas entre as falas que mostram para nós o que que é, o que que está acontecendo. Anda para frente, anda para trás, levanta a cabeça, abaixa a cabeça. Uma coisa não apenas mecânica, como maquinal, animalesca. o Vladimir e o Staragon, que são as duas personagens ali do esperando o Rodô, são reduzidas, ou chegam a uma quinta essência que seria a condição de uma humanidade que não consegue abrir mão do sentido, porque ainda que, e isso é importante, ainda que o sentido não seja mais dado a priori, de que a noção de sentido já não esteja mais posta, será que é possível de fato, e isso está nas primeiras frases do Inomim Nava, que é o romance do Beckett, será que é possível vivenciar, suportar a vida com a noção de que a morte não tem data marcada para acontecer, com a noção de que todas as ilusões podem ser despidas? por mais que não criemos em nada ou não tenhamos vinculação com nada, é possível despir a vida, o cotidiano, de uma noção de sentido por mais ínfimo que ele seja, de um projeto, de um plano, de um pertencimento? Será que isso é possível? E será que quando uma época chega a esse limite, é assintomática depressão prescrita industrialmente? Não. Percebem? são sintomas de época. É nesse sentido que esses escritores pensavam o seu contexto, a sua realidade histórica. E aí, uma personagem descreve a outra como um saquinho de ossos. Tem alguma coisa mais vazia, mais esvaziada e mais tênue, exígua do que um saco de ossos? Percebem? E elas dialogam? Um dialogam. o diálogo é cacofônico. Aquilo que era telegrafado, que era escorregadinho no caminho, que era cartorial no Kafka, foi levado ainda mais adiante. A fala é perdida. E a imagem de uma circularidade em Esperando Godot vem sempre à tona. Porque qual é o jingle, para a gente usar um termo aqui musical publicitário, qual é o jingle do Esperando Godot? Estou esperando Godot, que nunca vem, que nunca aparece. Mas, é como se as personagens fossem reduzidas a seres hífen à espera hífen de. Seres à espera de. quando todas, quando, e esse é mais um paradoxo sobre o qual a gente pode falar, quando todas as dimensões de sentido e expectativa foram esvaziadas, é como se o Becker trouxesse à tona duas personagens que só fazem Esperando. Por quê? Como? Em que medida? Mais uma vez, eu peço que vocês usem, nesse finalzinho aqui da palestra, lancem mão da imaginação escatológica, da imaginação limítrofe do escritor. Alguém, espero que não, né? Espero que não, mas é o que eu vou fazer. Quando alguém receber o diagnóstico de câncer, o diagnóstico de uma doença terminal, um diagnóstico beckettiano, em que a vida está repleta, supostamente repleta de sentido, mas aí o deserto beckettiano vazio, cênico de beckett, vem à tona, será que aquela luz que desce de cima para baixo é escapável, não se torna escapável? Não no sentido apenas do Deus tradicional, mas de um sentido, de uma possibilidade de escape, de que aquela situação possa ser revertida? Será que o beckett, curiosamente, a gente foi acompanhando, olha só, a gente foi acompanhando um vazio, aliás, um processo de esvaziamento da subjetividade, de Dostoyevsky, até K, fica passando por caminho, e chegamos a beckett, tocando algum esqueleto da condição humana, aliás, esqueleto literalmente, como eu falei da descrição de um para o outro, como um saquinho de ossos, e ao tocar, ao tradenciar essa nervura de sentido, esses seres, cacofonicamente, quiçá, em vão, ainda esperam. por que não se suicidam? Essa é uma pergunta. Aliás, talvez seja a pergunta fundamental, é ali que a pergunta cabuziana da questão filosófica mais séria sobre o suicídio se impõe. Por que não? E eles ficam perguntando pelo sentido. Para terminar, eu sei que eu tive que fazer esse recorte, fiz uma contextualização desse livro, que era um pouco mais longo no começo, mas era importante para a gente entender o devir das tomadas, a movimentação, a continuidade das tomadas de posição desses três escritores, depois dos 10 anos, um grande crítico, um grande pensador, um filólogo, bom, eu não gosto dessas definições estritas, filósofo, sociólogo, crítico literário, crítico de música, um grande pensador da escola, da assim chamada escola de Frankfurt, na Alemanha, de meados, principalmente, vem ainda da década de 30 e vai se estabelecendo e ficar vivo até 1969. O Teodor Adorno, uma obra magnânima, fabulosa, muito importante para a minha pesquisa, na Teoria Estética, foi inclusive o último livro que ele escreveu, na verdade, ele não publicou em vida, esse livro não é um livro configurado como livro, era o último projeto que ele tinha, quer dizer, o último dado que a guilhotinha caiu para ele, e ele vai chegar a dizer que depois do Beckett, já não há possibilidade, naqueles mesmos termos fragmentários, de que a literatura siga por um mesmo caminho, por aquele caminho, e isso, o Adorno, ele não está decretando, não está sendo mais um cover da, a morte da literatura, mais uma morte, não, essa colocação do Adorno na Teoria Estética, de que o Beckett exauriu, levou às últimas consequências, o princípio de exaustão da busca por sentido, da configuração de mundo pela arte, na percepção de que o mundo são os fragmentos ali, espraiados, desconectados, essa colocação do Adorno na Teoria Estética, de que o Beckett leva às últimas consequências, em pareda, essa configuração literária, nos faz pensar justamente como escritores controlador, e isso ele queria dialeticamente, que fosse possível pensar um tipo de literatura que não, como vocês estão percebendo, a minha tendência aqui é fazer da literatura, fazer do exercício das tomadas de posição dos escritores, um exercício dialógico, em que nós consigamos perceber como são as tomadas de posição em relação às obras e questões que as obras levantam. Como é que a gente poderia pensar pelo Beckett, através do Beckett, para além do Beckett? Como é que a gente poderia verificar narrativas sem tomadas de posição? Porque aí, gente, uma coisa é uma tomada de posição vinda editorialmente, comercialmente. Não é esse o sentido da nossa discussão aqui. outra coisa é trazer textos, questões, criações, ficcionalizações que tensionem um aspecto de época. Me parece, como vocês viram aqui, eu trouxe alguns exemplos, me parece que a nossa época é mais danseiosquiana, mais camusiana, mais capquiana e mais Beckettiana que a própria época ali, de fins do século XIX até meados do século XX. Que tipo de tomadas de posição podem virar porno agora? É algo que eu convido vocês a pensar, podem trazer as perguntas, mas esse escopo, esse posicionamento que eu tomo em relação a esses escritores, vem no seguinte sentido. o escritor pode ter maior ou menor consciência em relação a esses problemas epocais, esses problemas de época. No caso, esses quatro escritores, por várias referências, por Dostoyevsky, pelas cartas que legou, pelas suas próprias obras, o Camille pelos seus ensaios, o Kafka por uma série de cartas, pelos seus aforismos, e o Beckett. Por exemplo, o Adorno vai dedicar a teoria estética ao Beckett. Por exemplo, esses escritores eram escritores, vamos chamá-los de escritores filósofos, escritores pensadores, extremamente vinculados ao sentido, na verdade, à falta de sentido de suas obras. Então, eu termino tentando mostrar o quê? Que quando nós tentemos trazer uma narrativa atona, que nós entendamos que implicações uma construção de narrador, uma construção de espaço, ou a desconstrução do espaço, que aspectos de sentido ou de falta de sentido, que aspectos de construção se enredam nessa atividade do escritor? Como é que a gente retomaria, sem retomar os mesmos parâmetros, como é que nós reformularíamos, poderíamos reformular esses parâmetros para fazer a atividade descrita hoje. Então, eu termino por aqui e viálogo com as questões. Muito obrigado, gente. Aplausos 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 Aplausos